Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube mais um tutorial vídeo para vocês pessoas a placa que eu achei lá na sucata tá bom a plaquinha que eu achei na sucata tá então tá meio baleada dessa placa a gente vai testar para ver se tá funcionando essa plaquinha tirando a sucata é bom a gente vai tentar ver aqui se tem esperança para ver se tá funcionando primeiramente aqui quando você pega uma placa na sucata você tem que limpar ela tá para tirar todo o pó aqui ó a limpar a janela tá bom pega uma coisa na sucata tem que limpar a pessoa não tem jeito tá limpadinha aqui ó bom dessa placa que não tem nada não tem nenhum capacitor zoado né o pastor chega baleadinha assim mas beleza é esse ponto ó tá vendo então a gente vai fazer um teste aqui para ver se essa placa tá funcionando essa placa aqui é uma plaquinha da CN 15285 tá placa muito boa essa plaquinha aqui é muito boa tá eu tinha várias placa 10 que eu comprei na sucata tinha vários vende todos processador a gente vai pôr aqui a gente vai pôr aqui essa placa a gente vai fazer um teste a bateria aqui tem a compatibilidade aqui tem duas baterias tem que testar a bateria aqui ó bateria também tá porque tem que colocar aqui que só funciona com a bateria com a voltagem bateria senão a placa não liga a gente tem que ficar esperto nisso tá bom para vocês aí não ser confundido tá dois e trinta tá bom tá eu vou pôr aqui tá bom de boa só para vocês não ficar aí perdido tá bom vamos lá é complicado aqui em nossa proposta bateria aqui tá os pera aí pessoal a gente vai levar mais aqui com calma bom chover aqui bateria que é meio ruim para for mais é só assim aí ó colocando tá minha placa de agonótico que tem me ajudado muito no concerto não tem me deixado na mão e aqui você ir pegar uma memória que tem a certeza que essa memória está funcionando tá para vocês também não se enganar tá uma memória que tá funcionando direitinho processador tá funcionando correto a gente vai fazer um teste aqui agora vamos ver se vai dar tudo certo ó ó vamos ligar a placa aqui ver se essa placa vai dar vídeo tá vamos lá né tomada né foi achado na sucata né pessoal vamos ver ó ó realmente o aqui não tá funcionando mas tá ligado tá ligando e não tá esquecendo processador O processador não tá esquentando Eu vou tentar outro aqui Posso ser também uma gravação de BIOS A gente nunca sabe, né? Eu tenho outro processador aqui também, ó Um dual-core Vamos ver aqui se vai dar vídeo Pode fazer um reset na BIOS depois Ah, meu amigo, ó Notícia boa, hein? Aí Na sucata Plaquinha funcionando, tá vendo? Tá aí, ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tá aí um Intel Pentium 2.70 GHz Uma plaquinha na sucata Se inscreva no canal aí, pessoal Mais uma plaquinha aí E até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau